Então, vamos fazer um tigrezinho bem rapidinho, ó, pra o corpinho, nós iremos utilizar 18 gramas e meio, tá bom? Então, vamos fazer uma bolinha. Da bolinha, a gente vai fazer um rolinho, mas a gente faz essa pressãozinha aqui, ó, tá? Ó, marcando no meio, certo? Pra que fique assim, ó, viu? Ó, desse jeitinho, tá bom? Aí, a gente vai colocar na nossa plaquinha, na nossa mesa, né? E vamos levantar um pouquinho essa areazinha aqui, tá? A gente pressiona só um pouquinho aqui e levanta aqui, ó, como ficou, certo? Aqui, nós iremos girando pra cima, ó, vamos girando pra cima e vamos retirar o pescocinho. Tá? Nesse processo aqui, já tem que deixar secado, certo? Deixa secar, ó, pra ficar assim, porque aqui vai ser o apoio da cabecinha, tá? Tem que tá seco pra poder continuar com o corpinho, com o restante da peça, tá bom? Então, aqui eu vou alongar um pouco mais, sempre nessa posição, desse jeitinho aqui, tá bom? Ó, fica assim, tá? Pras patinhas, três graminhas, tá? Três graminhas. Faz bolinha, da bolinha, você faz rolinho, ó, e assim você vai fazer as quatro patinhas. Solvando sempre, fazendo bolinha, pra que não fique rachadura, tá? E depois da bolinha, os rolinhos em tamanhos iguais, ou o mais próximo possível, tá bom? Certo? Isso aí você vai fazer nos quatro. Nas quatro patinhas, seguindo sempre o mesmo padrão, tá bom? Depois vocês olham pra ver se estão todos os tamanhos iguais. Pela posição da câmera, às vezes dá a impressão de que tem um tamanho maior do que o outro, mas não tem não, tá? Essa cor eu coloquei amarelo ou ouro, um pouquinho de branco, massa já atingida, tá? Um pouquinho de branco e um pouquinho de vermelho, pra dar um tom, um amarelo alaranjado, né? Ó, prontinho. As quatro patinhas. Aí, agora, a gente vai fazer esse processo. Dá uma pequena marcaçãozinha aqui, ó, tá? Nas quatro patinhas. Vamos fazer assim. Viu só como ficou? A gente segura aqui e pressiona um pouquinho na mesa, tá? Ó, viu só? Vamos pras quatro desse jeito. Pouquinho. Pressiona na mesa, tá? Vamos pras quatro patinhas. Certo? Sem dificuldade nenhuma, pra fazer o mais rápido possível, né? Uma encomenda de última hora, não vai deixar de fazer. Aí, a gente vai pegar... Pode pegar uma faquinha, uma gravatinha, o que tiver em mãos, tá? E vamos fazer duas marcaçõezinhas. Certo? Ó. Tá? Duas marcações. Isso nas quatro patinhas. Ó. Agora, em cada patinha, eu vou fazer esse processo, ó. Viro ela pro meu lado e aperto um pouquinho aqui, pra dar essa inclinação, tá? Ó. Uma de um lado, outra do outro. Certo? Isso eu vou fazer... Isso eu vou fazer... Nas quatro patinhas. Não muito, tá? Porque eu quero encaixar aqui, ó. Certo? Ó. Vamos passar a colinha. O ideal é que vocês coloquem agora, nesse momento, um... Um... Um aramezinho, tá? Um palitinho, pra dar firmeza na patinha. Certo? Ó. Vamos de todos os lados das patinhas. Vamos colando elas, tá? Encaixando bem... Com o palitinho, vocês vão ter o apoio pra deixar secar, né? Ó. Deixa eu virar ela pra o meu lado, porque eu não virei, então, ficou a patinha da frente na posição errada. Tá? Aí, vocês posicionam da forma como querem. Eu vou abrindo um pouco mais, tá? Aí, vocês vão colocar do jeitinho que vocês quiserem. Certo? Nesse processo aqui, depois que vocês fizerem isso... O bom é vocês pegarem aqui, ó. Com a água, tá? E fazer a junção... De toda ela. Ó. Pra unir... A patinha no corpo. Certo? Vocês têm que fazer ao redor todinho. Esse processo tem que ser feito nele todinho, tá? Eu vou fazer aqui só essa partezinha. Mas, o ideal é que vocês façam nele todo. Passando a aguinha e misturando, tá? Assim, ó. Dando a puxadinha pra unir bem. Certo? Olha que fofo. Ó. É por isso que a gente tem que unir bem. Tem que juntar tudo. Eu não vou fazer isso por conta do tempo, tá? Mas, o ideal é juntar tudo. Tá bom? A gente vai reservar o corpinho. E já vamos pra cabecinha. Antes disso, já podemos colocar até o rabinho. Rabinho, a gente só vai fazer um rolinho. Tá? Ó. Vamos fazer um rolinho. Certo? E vamos passar a colinha. Vamos colocar aqui. Tá? Se quiser fazer ele maior, vocês fazem aí o rabinho maior. Tá? Agora, pra cabecinha, nós iremos utilizar... Deixa eu olhar quantos gramas. 13 graminhas, tá? 13 graminhas. A cabecinha, nós iremos fazer assim. Se quiser usar a bolinha de isopor, aí vocês usam a bolinha de isopor, a número 25, né? De 25 milímetro, 12 graminhas de massa, tá? Ó. Vamos fazer bolinha, certo? Da bolinha, vou fazer uma leve coxinha, tá? Ó. Bem leve. Viu só? Bem levezinho. Só ficou só a pontinha um pouquinho pra cima, tá? Aqui, nós iremos... Marcar a aredezinha dos olhos. Ó. Tá? Vou retirar um pouquinho mais a marcaçãozinha. De canto a canto. Ó. Tá? Feito isso aqui, eu vou fazer esse movimento pra deixar mais gorduchinho. Ó. Tá bom? Aí, agora, eu vou pegar aqui e vou pressionar essa areazinha aqui, porque eu vou pegar um pedacinho de macia e vou colocar aqui, tá? Deixa eu ver a cor. Vou pegar uma cor de pele. Mas essa cor aqui tá bem apagadinha, porque eu coloquei bastante natural e bem pouquinho pele, tá? Pêssego. Bem pouquinho mesmo. Aí, eu vou pegar uma massinha, deixa eu olhar o tamanho, mais ou menos, que eu vou querer, pra essa areazinha. Vou pesar aqui. 0.8, não chegou nem uma graminha, tá? Ó. 0.8. Vou fazer uma bolinha. Da bolinha, como se fosse uma coxinha, mas não chegou a ser uma coxinha também, não, tá? Aí, aqui, eu vou passar. Vou pegar o cabinho do pincel mesmo, vou passar um pouco de cola, tá? Vou encaixar aqui. Encaixei. Aí, agora, eu vou pressionar arredondando, tá? Seguindo o formatozinho dele, mas arredondando, ó. Aqui, eu posso levantar um pouquinho, pra dar uma bochechinha. Isso aqui, eu posso até fazer antes, tá? Ó. Só pra dar uma bochechinha a mais no nosso... Na nossa oncinha, né? Aí, aqui, vocês alisam mais, tá? Pra retirar um pouco mais essa marcaçãozinha, pra não ficar tão forte assim. Tá bom? Aí, agora, vocês vão pegar a massinha... A gravatinha... Deixa eu pegar a outra. Aí, vocês vão pegar aqui, do meio, puxa pra cá, tá? Do meio, pra cá, certo? Vocês vão fazer essa marcaçãozinha aqui, tá? Ó. Certo? Aqui, no meio, pra marcar a área que vai ser colocado o narizinho, tá? E aqui, vocês dão uma leve... Um leve empurrãozinho. Ó. Tá? Feito isso aqui. Aí, eu venho com o meu pincelzinho. Dou duas marcaçõezinhas do lado, tá? Ó. Certo? E agora, eu vou colocar os olhinhos. Eu vou usar... No outro, eu fiz com os olhinhos arredondados. Esse aqui, eu vou usar mais esse de gatinho. Parece de gatinho, né? Ó. Vou usar esse daqui. E o P030, tamanho micro. É uma pecinha bem rapidinho. É uma versão bem simples também, comparada às outras peças, né? Bem simples mesmo. Que qualquer iniciante dá pra fazer. Viu? Por isso que eu tô focando mais dessa forma. Pra ficar... Mais rápido pra qualquer iniciante fazer. Ó. Aí, eu vou colocar os olhinhos. A gente coloca aqui, um do lado, outro do outro, direitinho, tá? Você sabe que eu me atrapalho um pouquinho nessa parte, né? Aí, eu vou aqui, ó. Já ia pegar com a parte de trás, tá com cola. Eu vou aprofundar um pouco. Tá? Aprofundo um pouco aqui também. Certo? Ó. Que fofo. Olha só? Aí, agora, vamos colocar a orelhinha. Pra orelhinha, é bem pequenininho, né? Deixa eu olhar o tamanho aqui também. 0.3. Tá ótimo o tamanho. Acho que vai ficar perfeito o tamanho. Parece o tamanho de cabecinha, né? 0.3, tá? Passou um pouquinho ali. 0.3, tá? Solvando a massinha. Da massinha, vocês fazem bolinha. Da bolinha, vocês fazem coxinha. Do mesmo jeito a outra. Bolinha. Coxinha. Tá? Agora, vamos com a pontinha do pincel. Quem não tiver, pode pegar o cabo do pincel mesmo, tá? Esse aqui, a gente tá usando o pincel modelador, mas pode ser feito com o pincelzinho só com o cabo. Vamos pegar agora a tesourinha, vamos cortar, ó. Um pouquinho assim, tá? Inclinadinho. Um do lado, outro do outro, tá bom? Aí, agora, aí, agora, vamos pegar aqui, passar um pouquinho de cola, tá? Bem pouquinho a cola, só a sujeirinha. A gente coloca aqui, ó. Tá? Do mesmo jeito, a gente vai colocar a outra. Do outro lado. Passa pouco. Esse aqui eu exagerei um pouquinho na cola, Mas, aí, vocês consertam direitinho, tá? Ó. Junti bem. Prontinho. Aí, agora, vamos pra senhos e... As manchinhas. Vou colocar aqui... A tinta PVA preta e a marrom, tá bom? A gente pega aqui o marronzinho. Eu vou usar essa... Essa... PVA, mas se tiver acrílica, é melhor, tá? Vou até comprar também, providenciar a minha tinta acrílica. Gente, eu esqueci do narizinho. O narizinho... Vou pegar o marrom. Tô com esse marrom médio. Vou usar esse mesmo. Deixa eu olhar aqui. Não vai dar muito destaque, não, mas... Eu vou usar esse mesmo, tá? Ó. Vou fazer uma bolinha. Não tem peso, tá? Minha medida não. Só uma bolinha. Fiz uma coxinha. Segurei na parte fina, na parte grossa. Eu apertei um pouquinho, tá? Só isso aqui. Aí, a gente vem aqui. E passa a colinha. Deixa eu ver aqui pra cá. Ó. A gente passa a colinha. E coloca ele aqui. Posiciona. E é isso aí. Ó. Fica melhor ele mais escurinho. Acho que fica mais bonitinho, tá? Aí, aqui, vocês vão pegar... Vamos limpar aqui. Vou fazer... Só a sobrancelha, tá? Só a partezinha da sobrancelha. Pode ser até com preto. Eu acho que vai dar mais destaque, né? Mas eu comecei com o marrom. Vai o marrom mesmo. Ó. Uma do lado. Deixa eu escurecer e enlarguecer um pouquinho essa outra também. Tá? Aí, aqui, vocês vão agora... Fazer a cavidadezinha, né? Depois de totalmente seco, é que vocês coloquem a cabecinha, tá? Pra não acontecer nenhum imprevisto, tá bom? Depois eu mostro aqui pra vocês direitinho. Vamos pra pinturinha, né? Eu vou pegar o meu pincelzinho. Eu tenho esse aqui também. Ele é da Condor 00. Aí, eu achatei só pra pinturas de estampa. Que eu gosto de fazer as estampinhas das minhas peças. E fazer isso aqui também, ó. A gente faz umas manchinhas... Bem... Bem espalhadinha, tá? Ó. O ideal... É que vocês façam isso com a peça totalmente seca, tá bom? Ó. Não precisa ter habilidade no pincel, não. É até melhor se você não tiver, porque vai sair as manchas mais bonitas. Brincadeirinha. Mas fica bem legal, viu? Não se preocupa, não. Quando se prende... Ah, porque eu não tenho habilidade... É... No pincel, eu tô deixando tortinho aqui a pecinha. Eu vou pintar somente um lado. Porque não tem como eu pintar ele todo. Aí, eu vou deixar ele todo tortinho. E não vai dar pra vocês entenderem, né? A gente... Mancha ele todinho, tá? Vou manchar a partezinha da cabecinha. Algumas áreas também. Porque se não... Quando eu pegar, eu vou manchar ele todo, né? Então, não vai ficar bacana, não. Ó. Aí, vocês com esse corpinho, podem fazer vaquinha, leãozinho, a girafinha. Aumentar o pescocinho, né? Deixar mais grossinho. Aí, vocês podem brincar. Tá? Olha só que fofo. Feito isso aqui... Ó. Tá? Feito isso aqui, nós iremos fazer agora... O acabamento das manchinhas. O acabamento das manchinhas... Ó. Deixa eu retirar aqui. O ideal é você segurar a peça, né? Aí, pinta um ladinho, depois vai pro outro. Mas, eu vou terminar fazendo caca, né? Então, é melhor deixar a peça um pouquinho paradinha. Olha só. Feito isso aqui... Aí, vocês vão pegar... Ó. De um lado, do outro. Viu só? Ó. De um lado, do outro. Veja que eu não tô fazendo nada certinho, tá? Ó. É só manchinha mesmo, gente. É só mancha. Tá? Aí, eu venho aqui, ó. Um, dois, três. Ó. Tá? Quanto mais pintadinho, mais bonito fica. Olha que fofo. Vocês sabem que minha mãozinha treme com tudo, né? Então, é normal. Não liga não, tá? Me perdoa, tá falando baixinho, porque minha bebê tá dodói. Então, eu preciso falar mais baixo que o normal. Tá? Mas, olha que fofo. Aí, vocês deixam, façam bastante estampa, tá? Bastante estampa. Aqui, vocês vão fazer uma peça bem bacana mesmo. Tem uma safari. Fica muito fofo. Pode fazer tema fazendinha também. Que vai ficar fofo também. É só manchinhas, gente. Só manchinhas, tá? Deixa eu colocar aqui, pra posicionar, porque eu já tô deixando a perninha dele toda tortinha. Ó. Deixa eu ver uma pra cá. É muito, muito bonito, né? Esse jeitinho. Fica muito delicado. Então, vamos pra o rostinho também, né? Pra carinha dele. Pra dar uma vida também aqui. Ó. Bem manchadinho. Deixa eu olhar o tempo. Tá ótimo o tempo hoje. Ó. Eu sempre faço assim. Um em cima, outro embaixo. Né? Ó. Um em cima, outro embaixo, tá? Mas, em posição contrária ao que você já fez embaixo. Ó. Fiz aqui. Aí, vocês modificam a posição da marquinha, tá? Ó. Aí, se vocês quiserem fazer um bichinho mais selvagem, todo, você só abre um pouquinho a boquinha, pra não deixar esse rostinho mais fofinho, e coloca as presas, tá? Pra fora, porque fica bem fofo também, tá? Fica mais selvagem, fica mais bravo, né? Olha que fofinho que dengue. Se quiser mais alaranjado, a pele, coloca um pouquinho mais de vermelho, tá? Ou até mesmo o próprio laranja. No amarelo ouro, tá bom? Foi assim que eu fiz. Só que o meu, eu coloquei vermelho. Certo? Aí, vocês podem também fazer com o de vocês assim também. Ó. Vou colocar um pretinho aqui. Pra não ficar esse espaço tão vago. E é isso aí. Aí, vocês vão deixar a pecinha de vocês secar, tá? Pra depois, vocês coloquem antes disso, coloquem um aramezinho aqui, tá? Um pedacinho de arame. Antes de encaixar a cabecinha... Eu tô com medo de fazer caca na peça, né? Aí, não fica legal, não. Mas eu tenho que mostrar pra vocês o resultado. Da nossa pecinha. Deixa eu colocar aqui, encaixar aqui a cabecinha. Tá? Ó. Aí, aí, vocês vão posicionar. Olha. Olha o que eu fiz aqui abaixo, tá vendo? Acabei de manchar. Mas, olha só. Tá? Vocês vão deixar secar pra poder efetuar a pinturinha. Pra não fazer isso que eu fiz, tá bom? Vou manchar ele todinho. Ó. Tá? Eu não vou retirar aqui, não. Aí, você encaixa bem a cabecinha. Certo? E faça os bichinhos de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu amei o resultado. Apesar de eu ter sujado. Mas, sem problema, não. Depois, eu limpo. Aqui, eu vou botar mais algumas manchinhas. E é isso aí. É a nossa aulinha de hoje. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Tchau! 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 Tchau!